Música Amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Câmara Aberta. Hoje nós temos o prazer de receber o nosso programa há praticamente um ano. Ele não vinha aqui conversar com a gente e tal. Mas nunca se negou, pelo contrário, sempre solícito, sempre que convidado está com a gente. Eu agradeço por isso. José Dada, empresário e ex-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Itajaí. Boa noite, Zé Dada. É mais conhecido como Zé Dada, não tem jeito. Boa noite, Carantô. Boa noite aos ouvintes e telespectadores do Câmara Aberta. É um prazer muito grande, realmente. Eu me sinto bem satisfeito em estar aqui conversando contigo e com a TV e Câmara. Hoje, com um cenário novo e tal. Então, de parabéns. Você esteve aqui no início, quando a coisa estava em construção. Na última vez aqui dá um monte de futuro. De futuro. CDL ainda continua militando, trabalhando, envolvendo-se com as líderes da CDL, Zé Dada? Sim, porque eu hoje sou diretor distrital da federação, onde abrange o 21º distrito, abrange os municípios de Itajaí, Navegantes, Penha, Balneário de Pissarras, Luiz Alves e Ilhota. Então, estou envolvido com a CDL e com a federação, justamente nesse setor. E também faço parte da diretoria da CDL da Itajaí também. Da Itajaí. Zé Dada, no início do ano passado, você esteve aqui conversando com a gente, lá no outro cenário e tal, e você nos falava que 2014 não foi um ano esperado para os empresários do comércio, e que 2015, você vaticinou isso, 2015 teria dificuldades bastante grandes. E realmente aconteceu. Enfim, o que é que o setor está pensando agora, Zé Dada? Bom, nós estamos pensando que nós temos que conviver com uma crise sem precedentes do que eu conheço no Brasil, né? A situação é bastante complicada. Eu ontem estava ouvindo uma entrevista com o presidente interino, o Temer, dizendo que se ele conseguir, no final desse mandato, que é 2018, colocar o Brasil, economicamente falando, no ramo correto, ele se sentiria satisfeito. Então, é justamente para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que que significa a crise atual brasileira. Ela envolve o Brasil no todo, com algumas exceções, e graças a Deus, essas exceções, Santa Catarina está inserido nesses estados que não é muito atingido pela recessão total. digamos, se hoje nós temos uma recessão de 8% ao ano, ou seja, uma perda, uma queda de 8%, 9%, 10% ao ano, tanto no sentido econômico, quanto no sentido de empregabilidade, Santa Catarina está trilhando em torno de 4%, ou seja, 50% desse volume de crise nacional. Isso é importante e se deve, justamente, parabéns ao procedimento do nosso governador, que tem tido, digamos assim, uma cautela muito grande com relação aos gastos públicos, porque todo esse problema que está hoje ocorrendo no Brasil é exatamente em disfunção da administração pública. Nós estamos num momento que não há crescimento econômico, porque o mundo em si, ele está passando por essa recessão, e nós mergulhados numa dívida tamanha que não se sabe como é que se vai sair, né? Para vocês terem ideias, quando o PT assumiu, vamos dizer assim, quando o Lula assumiu, a nossa dívida interna estava em 850 bilhões de reais. E o ano passado, quando, ou esse ano ainda, quando justamente do impeachment da presidente Dilma, nós estamos com uma dívida interna de 4 trilhões e 17 bilhões de reais. A coisa fica quase que impagável, é isso? Agora, você imagina, olha só o rombo que essa administração deu nesse período de 12 anos, vamos dizer assim, 12 ou 13 anos. Olha o rombo. Isso implica, Carlos e telespectadores, mais ou menos de 63% a 65% do PIB, do produto interno bruto, ou seja, da riqueza nacional. Nós devemos de 60% a 65% da nossa riqueza. O poder público brasileiro deve isso. E estamos pagando para poder, porque nós temos que ter dinheiro para pagar esse pessoal, porque senão nós temos que parar pelo menos uns 4 anos sem pagar ninguém para poder recuperar. Hoje nós temos uma receita de 1 trilhão e 200, talvez 1 trilhão e 300. Se nós estamos devendo 4, então precisaria pelo menos de 3 a 4 anos, para poder não pagar mais ninguém. Dando calote em todo mundo. Não pagar ninguém. Agora imagina só a situação econômica brasileira. Não existe como, né? Isso nos custa, anualmente, 600 bilhões de juros que nós estamos pagando. Olha só a dificuldade que o presidente tem de se fazer uma administração. Isso nós, o povo brasileiro, as demais autoridades, até acontecer a situação, o início dessa situação com relação ao presidente Dilma, ninguém sabia disso, ninguém notava isso, ninguém percebia isso. As coisas já vinham sendo percebidas e ninguém tomava providência. Existem duas coisas que... Algumas coisas que chamam a atenção, mas duas que são assim bem visíveis. Uma, nós não tivemos, e não sei se temos ainda, uma oposição, politicamente falando. Posição muito fraca, que não olha, que não vê. O que dá a impressão, o Carlos Antônio e telespectadores, é que tem tanto rabo preso na política brasileira, que ninguém tem coragem de falar de ninguém. Então, me parece que esse é um princípio que devemos nos nortear. Nós temos, mas tá, voltando lá na dívida interna. Então, nós temos 4 trilhões e talvez 100 bilhões agora de reais, porque nós não estamos crescendo e estamos gastando, tem que pagar as contas. E, mas, já foi indagado, mas outros países devem mais. Tem gente que devem, tem gente que deve até 118% da sua dívida interna. Não me lembro qual é o país, mas tem. Só que, os investimentos para o desenvolvimento econômico do país estão sendo feitos para ter essa dívida, ou seja, ponha-se na sua casa e no seu lugar e eu me coloco como empresário. Eu hoje tenho 850 reais de dívidas. Eu resolvo me expandir e construo ou fabrico, ou crio uma fábrica, ou crio um comércio, ou crio qualquer coisa de produção, que eu invista e que, no final, eu esteja com 4 milhões de dívida. Mas eu tenho como justificar aqui e tal. Eu tenho uma produtividade que, provavelmente, com o retorno da produção, que eu investi aquele dinheiro para criar essa dívida... Mesmo que a média ou longo prazo você vai pagar. Mesmo que a média ou longo prazo. Você tem a perspectiva final, né? Exatamente. Esse é o caminho econômico que nós estamos vendo hoje. Agora, a minha pergunta eu lhe faço assim, ó. O que foi feito no Brasil para desenvolvê-lo economicamente falando, ou socialmente falando também? O que nós temos? O que nós fizemos? Estradas? Não. Saúde? Não. Segurança? Piorou. Educação. Educação? Educação. Tadinho de nós, né? Ah, o social. O social é uma tábua de salvação. Nós estamos tratando os pobres com as migalhas, digamos assim, com todo respeito. Essa questão do cartão, se você me permite, essa questão dos cartões aí, alimentação e tal, chega a ser indigno. Não. E que de social não tem nada. Tem o sentido político. Político do cabresto, de dizer que lá você está alimentando a pessoa e coisa ilusa e tal. Há tempos atrás, numa conversa que nós tivemos com alguns empresários, eu falei uma coisa, e talvez falei um pouco demais, mas disse que se nós continuássemos nesse ritmo, em breve nós estaríamos bem próximos da Venezuela. Acho que não chegamos a tanto. Acho que não chegamos a tanto. Mas o caminho é... Porque você viu o modelo econômico, você viu o modelo econômico, como é que ele funciona, desculpa, o modelo econômico, como é que ele funciona na Venezuela? Você viu isso. É o caos. E o modelo econômico do Brasil, ele é bem parecido com os procedimentos econômicos da Venezuela. Exploram totalmente. Ah, e digo mais uma coisa voltando lá. Criamos aqueles itens, estrada, educação, saúde, a economia cresceu, nada disso cresceu. Só o social, que é uma tábua de salvação. Agora eu te pergunto o seguinte. E as empresas públicas, aonde é que estão? Aonde é que está a Petrobras hoje? Que está causando o maior caos, o maior problema financeiro do país está sendo causado pela Petrobras, pelo rombo da Petrobras, pela falência da Petrobras. E isso porque se mexeu só nessa estatal, mais algumas. Amanhã depois eu vou mexer em outras. E daí, meu querido... Zé Dada, você chegou na Petrobras. Eu quero, inclusive, mais à frente conversar sobre esse assunto. Mas agora, a gente está vendo, começou, e graças a Lava Jato, que começou pela Petrobras, e agora já é fundos previdenciários de empresas. Tudo. Agora, a Lei Rouanet. Aonde se mexe? A Lei Rouanet. É. Os caras... Os nossos amigos... Aqui em Santa Catarina teve gente que pegou dinheiro da Lei Rouanet para fazer casamento em Jureiria Internacional. É, é. A Lei Rouanet, que é questão de cultura. A cultura foi para a rua, brigou porque perdeu o Ministério da Cultura, que passou a ser secretaria com o Temer, com o presidente Temer. Foram para a rua, reivindicaram, fizeram um banzé e se esquece de fiscalizar as suas atitudes. Mas a Lei Rouanet, por aquilo que apresentaram, então, me parece que é para meia dúzia. Não, e depois aqui, até tiraram dinheiro do pobre endividado que foi lá fazer o empréstimo compulsório. Do compulsório. Gente, isso é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Quer dizer, todo dia, você liga na grande mídia ou pega o jornal de circulação nacional, você liga numa TV com a irmã aí, de sinal aberto, todos os dias tem um outro golpe na praça, uma outra modalidade do golpe. Mas deixa eu te perguntar uma situação aqui. Eu também assisti essa situação, essa entrevista que dava o Michel Temer, presidente interino, ontem, nessa segunda-feira. A situação não era mais suportável. Mudou-se, tal, mesmo que de forma interina, ainda vai ser julgado, tem votações para ver se de uma volta, não volta. Deus me livre se nós voltarmos atrás. Deus nos livre. Não, nos livre. Preparando dizer, ele vem preparando, onde ele disse, tais medidas impopulares, o que você acha? Seriam entre essas medidas impopulares novos tributos, Zadada? Não. Acredito que não. As medidas impopulares que o presidente Temer está se referindo, eu acho, e tomara que seja, a reforma da Previdência, a reforma política, que é outra vergonha, e Deus me livre que tenha uma reforma do judiciário também, porque está difícil de você entender esse judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Deus nos livre, porque nós somos brasileiros e que nós entendemos um pouco da legislação, até porque os meios sociais se comunicam, te inserem dentro de um contexto que às vezes se sabe antes a notícia do que a própria mídia a divulgá-la. E se tem muitas opiniões, e essas opiniões é que a gente justamente leva em consideração, separa de um lado o que não te presta e do outro aquilo que presta. E isso justamente se trilha esse caminho. Se não fizer a reforma da Previdência, e a reforma da Previdência, por que eu acho que ele está dizendo que é impopular? Porque vai ter que cortar na carne, gente. São 120, se não me engano, bilhões de déficit da Previdência por ano. Eu falo às vezes bilhões, mas é isso, eu acho que é isso, eu não tenho bem a certeza, mas é um 120. Agora, tem que ser uma coisa muito bem colocada e bem feita, porque senão vai cortar os direitos adquiridos também. Tem que ser muito bem bolado isso. Mas eu acho que o direito adquirido não se toca. Não se mexe. Não se pode mexer, sob pena de um. Aí sim seria um golpe, realmente. Perfeito. Porque o direito adquirido é uma coisa sagrada. Mas se tem remédios, se tem remédios, por que digo que tem remédio? Gente, como é que pode um governador de Estado ficar oito meses no poder e ganhar aposentadoria por ter sido governador? E assim você faz com deputados, com senadores, com presidentes da República e daí para fora. Previdência, gente. Você tem que receber, depois de uma determinada idade, que é onde você cansou de trabalhar, você quer gozar, esse saldo de vida que você tem, para você ter uma economia que você fez, um retorno daquela economia que você fez. Você não pode ter privilégios. Eu acredito que ele venha com isso. E daí você vai ter que manter o que já está escrito, que são os direitos adquiridos, mas mudar daqui para frente os procedimentos. Por quê? O que acontece? Uma época, vou dar só um exemplo. Uma época, o cônjuge sobrevivente optava pela pensão dele ou pela aposentadoria dele. Se ele contribuiu para essa coisa, direito ele tem. Não há dúvida nenhuma. Proporcionalmente, se você, na tua proporção, que você contribuiu para a previdência social, você tem direito a ganhar um salário mínimo por mês, que ganhe um. Se ele tem direito a ganhar metade, que ganhe a metade. Esse é o princípio correto de toda a previdência. Se você privilegiar pessoas, você vai tirar de alguém. Entendeu? Se você está dando para um governador, ou para um presidente, ou para o que acumulam cargos, e acumulam uma série de coisas, o funcionalismo público que ganham, na sua maioria, o último salário deles, o último recebimento deles, esse é o valor que ele ganha disso aí? Se aposenta com isso aí? Isso é errado. Tem que ser a proporção da sua contribuição. E eu acho que é isso que ele vai ter que fazer. É, essa e outras situações... A política também... Eu vou pedir só um instantinho a você, ao nosso amigo telespectador, nós vamos a um rápido intervalo, você me permite, amigo telespectador também, e a gente já volta conversando com o José Dada. Além disso, eu quero deixar alguma coisa, precisa pensar nesse intervalinho ali para a gente voltar a conversar sobre... A grande mídia tem noticiado números aproximados de 20 milhões de desempregados. Zé Dada, o governo fala em medidas impopulares. Hoje, muitos, e bota a gente nisso, já voltou para a informalidade após tanta luta para pertencer ao mercado formal, inclusive incentivado pelo governo. Com carteira assinada, com a sua empresinha descontando o seu imposto, pagando o seu imposto, saíram da informalidade depois de tanto tempo, de forma voltaram. O que você pensa a respeito disso? Depois do nosso intervalo, a gente volta. Um instante só. Obrigado pela sua sintonia. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Câmara Aberta e hoje a presença do ex-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Itajaí, hoje diretor também da Federação dos Dirigentes Logistas de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua presença. José Dada conversa conosco sobre uma série de situações aqui. O engraçado, nós aqui falamos sobre siglas partidárias e não vem aqui somente críticas ou elogios a esta sigla ou aquela. Até porque eu acho que esses fatos nefastos todos que estão acontecendo com relação à política, à economia de forma nacional, não sei se tem uma sigla que dá para reservar. Se não, essa aqui não está envolvida em alguma coisa. Até agora eu não vi uma. É difícil. É difícil. A não ser que a gente pegue uma lupa lá. Aliás, eu não sei por que tanta sigla partida, por que tanto partido. A reforma política se faz extremamente necessária. Necessária, né? É uma coisa por demais. Bem, então, não vamos confundir aqui, não vão críticas e tal. Há determinada sigla. Vai ao contexto geral. Até porque a referência foi com relação ao início justamente da era Lula, né? Justamente que é do PT. A gente fala com o comerciante, fala com o empresário e tal. Não tem como dissociar as atividades comerciais e tal da política, não é? Não dá. Não dá. Não tem como. É que nem a religião. Você pode criticar, você pode até não ser religioso, ser ateu, mas você está envolvido no contexto. Zé Dada, a gente falava, eu deixei para o segundo bloco aqui, para a gente conversar, grande mídia noticia números de desempregados por volta de 20 milhões. E o governo falando em medidas impopulares, muitos já voltaram para a informalidade quando tanto trabalharam para pertencer aos quadros formais, ao mercado formal. e agora voltando e tal. O que você pensa a respeito disso? Bom, nós tocamos na mídia, né? Sim. Eu acho que mídia foi a condição essencial para ter se levantado toda essa, vamos dizer assim, essa ladroeira que existe. Essa lama toda aí, você acha que... Foi a mídia, não me achou, foi a mídia, levantou... Fez um bom trabalho. Foi ótimo trabalho. Se não tivesse a mídia funcionando, que nem está funcionando hoje, ela é independente, ela é crítica, ela... Ela, automaticamente, nós não estaríamos... Estaríamos nesse mesmo vale de lágrimas que nós nos encontramos hoje, estaríamos tocando sem levantamento nenhum. Você tocou num assunto, você tocou num assunto que é imprescindível. Até porque a nova tecnologia, o WhatsApp, a rede social... A maioria dos partidos políticos estão envolvidos com propina e com desvios de dinheiro, com caixa dois e coisas ilosas. Bom, o que acontece? Você falou na informalidade, na perda do emprego. O pessoal está voltando há alguns anos atrás. E nesse sentido, o que acontece? Acontece que houve a queda de produtividade no país devido à recessão. Nós tivemos o problema Lava Jato, aliás, o momento Lava Jato que levantou... Esse roubo grande. Todos os dias que você liga o rádio, a televisão, ou lê o jornal, está lá uma novidade de um tipo de desvio de dinheiro que fazem com relação à economia brasileira. Porque quando você tira um dinheiro de alguém, de algum lugar, esse dinheiro deixa um rombo. É a mesma coisa que você tem um dinheiro no teu bolso e alguém vem, te tira uma parte. Você não vai conseguir pagar as tuas contas, você não vai fazer uma série de coisas. Entendesse? E justamente esse é o ponto. E há muito dinheiro desviado. Há bilhões e bilhões de dinheiro desviado. Ali nesse sentido. Mas existe o seguinte. Nós temos caminhos a percorrer. O que está feito, está feito. O rombo está ali. A economia está automaticamente numa situação caótica. E isso não vai passar de uma hora para outra. Não é através de um decreto, que se fez muito isso no país, um decreto que se deixa a inflação zero, que se bota o dólar a quanto você quer. Inclusive, a presidente Dilma aí está sofrendo essas coisas todas. É que você engane, digamos assim, você engane através dos decretos, que não aumentar a gasolina para poder dizer que a economia estava boa e deu um rombo no que deu, porque não foi só a Petrobras que perdeu dinheiro, mas também com esse estágio que a gasolina ficou, o petróleo ficou estagnado, que deveria ter sido aumentado para poder ter uma recuperação de receitas dentro da empresa, também assassinou com o programa do álcool, que seria o nosso príncipe. A nossa tábua. Não, eu não digo a tábua de salvação, mas é um princípio econômico indispensável para o país. Porque, além dele estar fora da zona urbana, ele está na rural, automaticamente isso já é um valor muito grande que se tem, que todo mundo procura a zona urbana. Ainda acabaram com o programa do álcool. Por quê? Porque desvalorizaram a gasolina, o pessoal não queria mais, o produtor de álcool não dava mais conta de fazer, então deixou, fechou a fábrica, faliu, e foi nessa desgraça ira total. O que ocorre hoje? E aí o que o presidente Temer estava falando nessa recuperação até 2018. O que nós temos que fazer é, o caminho é aquele que está ali, é privatizar o máximo, gente, as empresas públicas. Era essa a situação que tem aqui, mandou assessores direto, o Temer, levantar em suas áreas o que pode ser privatizado ou concedido ao setor privado. Esse é o endereço? Claro, porque daí você não tem, tem menos lugar para roubar. A realidade é essa. Não, e além do roubo, a ineficiência de pegar um médico para cuidar da... Não, e depois o... De outra área totalmente diferente. O que ocorre com isso? O que acontece com a economia? Não há um desenvolvimento, há uma estagnação do poder público, porque são muitas indicações políticas, são muitas indicações que, olha só o que ele fez, por exemplo, ele está proibindo de sindicar pessoas políticas, pessoas de parentes, de políticos... De sindicatos. De sindicatos, para poder... Para as estatais, né? Exatamente. Para poder estagnar essa sangria que tem de ir lá e meter a mão. E fazer essa cobertura, esse encobertamento de não se contar nada para ninguém. E se jurar até o último dia que são inocentes e coisilões que nós estamos useiros e saberes de fazer. Depois disso tudo aí, até agora não tem um que tenha confessado de ser culpado, né? Ah, ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém não pode. E não dá. A não ser os delatores lá, que daí eles estão dentro do esquema diferente, que foi, digamos assim, um dos esquemas... Uma das... Não digo chamar esquema muito relativo, mas um dos viés, né? Que a justiça pegou justamente para desbaratar isso tudo que está ali. Mas, então, ocorrendo esse fato, você vai... Pessoas de fora estão notando que o Brasil está mudando. E onde é que... Se lá existe uma situação econômica ruim, tem gente que tem dinheiro nesse mundo afora e até dizer chega. Eles voltarão com toda certeza a aplicar no Brasil. E daí, como é que vão aplicar? Eles vão aplicar na produtividade. Digamos que nós vamos privatizar uma empresa brasileira que seja, assim, de renome. Não vou nem falar na Petrobras, que para mim deveria ser privatizada. Nós já estaríamos fora da dependência internacional do petróleo com preços muito mais acessíveis, porque daí existe a concorrência. E a melhor forma que tem. O brasileiro hoje sempre foi contra a questão de privatização, né? porque somos extremamente nacionalistas. Hoje estamos preparados para isso, Zé Tava? Querida, ser nacionalista é ir pelo melhor caminho do desenvolvimento. E isso, para mim, é ser nacionalista. Eu ouvi do presidente Lula que ele jamais iria privatizar a Petrobras, inclusive na época das políticas, quando ele ganhou pela primeira vez, dizendo que a Petrobras era dos brasileiros. Será que é dos brasileiros? Eu acho que é deles. Fizeram um gato de sapato com a Petrobras. Mas tá, se você começar a privatizar e tirar de dentro do poder público esse controle exacerbado que só vira em propina e vira em falcatruas, você está dando crédito ao investidor. e isso é importante. Eu quero te fazer uma pergunta sobre... Porque tu traz de fora para dentro o dinheiro. Pois é, mas aí nós temos hoje uma... E daí tu começa a fazer com que a economia cresça. Nós temos um exemplo aqui em Itajaí, Zé Tava. O porto de Itajaí. Ah, você pega, você pega, você tira daquela informalidade que está lá e traz para a formalidade aquelas pessoas que hoje sofrem as consequências do desemprego. Você seria favorável à privatização total do porto? Totalmente. Totalmente. Eu sempre digo isso desde quando eu era presidente da CDL que eu sempre fui a favor da privatização do porto. Tanto do lado de lá, que está privado e vai muito bem obrigado, que o lado de cá. Porque uma das ideias do novo presidente, do Michel Temer, é a questão de rodovias, privatizar as rodovias, privatizar portos, privatizar aeroportos e tal. Exatamente. A Petrobras ainda não. Essa eu quero dar um jeito aqui. Mas o que for de estatais... É porque ela está desvalorizada de uma forma que hoje eu acho que ela não paga nem as dívidas dela. O patrimônio dela não paga. O patrimônio não paga. Nós estamos devendo o dobro do patrimônio. Tem que ter uma recuperação. Senão você não consegue. Você dá de graça e a gente tem que pagar para dar. Meter a mão até nos fundos previdenciários da Petrobras. Não é só da Petrobras, não. Tem o fundo do Banco do Brasil, tem o fundo disso, fundo daquilo. Mas em termos de Petrobras foram até... Não, agora tem mais um agora aqui. Era dinheiro agora... Nem me lembro de tantos. A gente nem me lembra. Mas da Petrobras também. Que era da... Saiu agora. Ontem. Não me lembro. Mas também. Mas o fato, na tua pergunta. Então, você... O Brasil voltando a crescer com o crédito, fazer uma administração honesta, sincera, aberta e com um futuro promissor, você automaticamente, corrigindo os erros que tem ali, que estão ali, que não são poucos, você vai fazer com que o empresário interno e o empresário e o investidor externo olhem para o Brasil e investe no Brasil. Zé Dada, nós estamos chegando ao fim. Tudo que é bom dura pouco aqui, mas nós vamos... Você virá tantas e outras vezes aqui. Aliás, nunca se negou a estar conosco aqui para que a gente continue esse papo muito legal. Mas eu quero ainda, me dá mais um minutinho, o meu amigo Abelardo, o Luiz Alberto, um minutinho para a gente, para o Zé Dada, encerrar a participação dele hoje aqui no nosso Câmara Aberta da seguinte forma. Com tudo isso que nós conversamos, com essa situação, um tanto nebulosa em termos de economia no país, nós estamos às portas de uma eleição municipal. O próximo prefeito de Itajaí vai ter problemas com tudo isso acontecendo? Muitos. Não precisa nem acontecer mais nada. Rapaz! Muitos. Seja ele quem for. Não estamos falando de sigra-partidário aqui. Não, não, não. Seja quem for. A dificuldade... E não porque a administração do atual prefeito Jandir Bellini tenha sido má. Não, absolutamente. Situações econômicas. Nós temos que ter coragem. Nós temos um porto do lado de cá, vamos dizer assim? Sim. O porto de Itajaí, do lado de cá, que não funciona. E deveria funcionar que nem o lado de lá. O que tem que ser feito? Que se faça. Essa é a realidade. Ah, mas é aquele negócio, vai cortar na carne? Vai. Mas se você cortar na tua carne e você automaticamente... Quer ver uma coisa? Quer ver o meu desejo como da Previdência? Vamos voltar só um pouquinho lá. Cobrem a minha parte. Eu sou um aposentado hoje, mas eu deveria pagar também a mim aquele 8% de Previdência para ajudar a sair desse atoleiro que a Previdência está ali. Porque se não amanhã e depois, pode ser que eu, que não dure muito, ganhe automaticamente consiga receber o meu dinheiro. Porque o Rio de Janeiro não conseguiu mais pagar nos funcionários públicos. O presidente Luiz Carlos Pincete estava falando sobre isso. É inadmissível um Estado... Gente, isso vai acabar. A Previdência vai acabar com esse rombo, vai acabar. Não adianta você querer dizer assim que tem salvação. O pessoal não consegue mais receber o seu salário. Não consegue. Então nós temos que fazer com que se coloque as coisas no seu direito. E Itajaí tem solução para Itajaí. Mas ainda somos uma cidade desenvolvimentista, não somos? Somos. E nós temos aqui um negócio que eu falei no começo, Santa Catarina. Eu diria o seguinte, Santa Catarina está com a metade dos problemas nacionais, vamos falar assim a grosso modo. Itajaí estaria com a metade dos problemas estaduais. Olha só como nós estamos num privilégio. Nós aqui gozamos de um porto importador e exportador que nos rende muitas divisas. Nós gozamos de um turismo fortíssimo que não é brincadeira, que é uma renda muito importante e ainda gozamos da nosso, nem vou falar do comércio, tá? Da nossa indústria que ainda muito minguada, mas que já cresceu e está se produzindo a cada dia a mais. Então, Itajaí tem que se desenvolver através, por exemplo, de uma duplicação que está ocorrendo com a Antônio Raio. Tem que reformar e fazer a nossa 470, duplicá-la para poder o desenvolvimento correr atrás. Não vou nem falar na via férrea porque é um... Do momento não haveria condições economicamente falando. Zé Tata, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado mais uma vez com a gente e esperamos, te esperando em breves dias aqui para nós conversarmos sobre outros assuntos e que sejam esses assuntos de interesse da nossa coletividade, da nossa querida Itajaí, da nossa querida e bela Santa Catarina. Tantas coisas para a gente criticar também tem de forma construtiva, obviamente, até porque somos itajaíenses, gostamos da nossa cidade, da nossa terra e, com certeza, vamos criticar construtivelmente e elogiar as ações que se faz pelo bem e pela melhor qualidade de vida da nossa cidade, da nossa gente. Boa noite para você, muito obrigado, foi um prazer. Boa noite, um prazer muito grande e estou sempre à disposição. E você que ficou conosco até o presente momento, muito obrigado pela sintonia, é um prazer tê-lo sempre conosco. Até o próximo programa, amigos. Boa noite.